Música Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e move. Mas não adoro ver o que Ele faz, nem ver os homens materiais, eu adoro ver o que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Só você não tem motivo perder os seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus que eu, Deus do amor, bendito seja, o nome do Senhor. A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor. Deus do amor, bendito seja, o nome do Senhor.